Estudos recentes apontam que 2018 foi o ano em que se registrou a maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte de 4 dos principais gases que contribuem para esse fenômeno. Aí nós temos a fórmula molecular e a fonte desses gases. E na primeira pergunta é assim, olha, com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e a sua respectiva geometria molecular. Bom, então fazendo uma análise das fórmulas, a gente identifica que o composto orgânico vem ser esse camarada aqui, que é o CH4. Então vamos lá, o composto orgânico vem ser o CH4, onde o seu nome vem ser metano. Por que o nome é metano? Esse met significa que nós temos o quê? Um carbono, aí a gente tem que colocar o AN, já que a gente está trabalhando com alcano, inclusive esse aqui é o menor alcano possível, e a gente vai colocar o O no final, que é um hidrocarboneto, tá? Acredito que você que está vendo esse vídeo já ouviu com certeza falar do gás metano. Aí, qual vem ser a geometria molecular? A geometria molecular, né, a gente precisaria montar a estrutura, então como o carbono tem 4 elétrons na última camada, ele faz 4 ligações e cada hidrogênio faz uma ligação. Então a gente teria essa estrutura aqui, cuja geometria vem ser denominada de tetraédrica, beleza? Então eu já estou colocando aqui o esqueminha só para vocês poderem ter um campo visual para entender as respostas, tá? Então a geometria molecular do metano vem ser tetraédrica. Agora, a segunda parte aqui diz assim, olha, indique ainda a fonte do gás, então a gente vai trabalhar nessa coluna aqui, que corresponde a um óxido neutro. Então vamos no basicão, ó, o que que vem ser um óxido? Um óxido é um composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então nós temos dois óxidos aqui, ó, o CO2 é um óxido e o N2O também é um óxido, beleza? Então o CO2, ele seria considerado um óxido ácido, não é o que a gente está procurando, tá? Como que eu sei que o CO2 é um óxido ácido? Todo óxido que quando você coloca em água e forma um ácido, você tem um óxido ácido. Então no caso do CO2, né, que é o gás carbônico, que é muito famoso, ao ser colocado em água, a gente vai ter a produção de H2CO3. Então esse cara não pode ser, e aí por exclusão você teria o N2O, que é o monóxido de nitrogênio. Esse camarada, se você colocar em água, você não vai ter a formação de um ácido, né, alguma coisa do gênero. Então esse camarada aqui seria o óxido neutro. Isso daqui que eu acabei de fazer é pensando num cenário em que o candidato estava fazendo a prova e ele olhou. Pô, eu sei que o gás carbônico, que é muito famoso, ele é um óxido ácido, então por exclusão seria outro. Mas a gente poderia ter um cenário onde o candidato, ele sabe quais são os óxidos neutros, né? Existe um macetinho que é, o macete que é a frase, água no convite, né? Esse macetinho aqui, a gente usa, né, essa frasezinha para poder lembrar quais são os óxidos neutros, que seriam no caso, água é H2O, é o primeiro óxido neutro. Esse NO seria o monóxido de nitrogênio. E esse convite seria, ó, o CO seria o monóxido de carbono. E esse N-vite aqui seria, ó, N-dois, ó, faz de conta que é essa aqui, ó, N-vinte, tá vendo, ó, N-vinte. Então, água no convite seria esses óxidos aqui, água, monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Esses são os óxidos neutros, então, tá vendo, ó, então esse camarada aqui é o óxido neutro. Então, galera, lá na hora de dar a resposta, você ia indicar que a fonte que corresponde a um óxido neutro, você ia colocar que a fonte vem ser os fertilizantes, tá? Era só escrever lá na resposta. E a outra perguntinha aqui nessa segunda etapa é, qual é a fórmula molecular do que é uma substância simples? Galera, o que é uma substância simples? Revisando, ó, substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de... elemento químico, tá? Não importa a quantidade, mas sim o tipo de elemento. Então, de todas as substâncias aqui, isso daqui seria uma substância composta, porque é formada por dois tipos de elementos. Ó, o metano também é uma substância composta. O nosso óxido neutro também é uma substância composta. Então, galera, esse camarada aqui, né, aí era só você escrever que a fórmula molecular é o O3, né? Esse daqui vem ser o único que é uma substância simples. Show, pessoal? Então, essa daqui vem ser a resolução da questão de número 1.